Recapitulando aqui então a estrutura do anticorpo e as cinco classes de anticorpos. Na verdade, para fazer algum teste imunológico, a gente precisa de entender sobre isso também. Então, recapitulando essas cinco classes de anticorpos, nós temos que entender alguns conceitos. Entre esses conceitos aí, a questão de que sempre os anticorpos da classe IgG e da classe IgM são anticorpos circulantes na corrente sanguínea. Os anticorpos da classe IgA estarão participando de uma resposta imunológica a nível de tubo digestivo, enzima lacrimal também e IgE participa das alergias. Bom, IgD participa de memórias imunológicas. Então, essas são as cinco classes de anticorpos que nós recapitulamos lá da imunologia básica. Por que elas recebem o nome IgG? Porque IgG tem cadeia pesada gama, IgM cadeia pesada do tipo micro, IgA cadeia pesada do tipo alfa, IgD cadeia pesada do tipo delta e IgE cadeia pesada do tipo epsilon. Onde cadeia pesada é o que está representado aqui em azul, escuro. Olha só, cadeia pesada do IgG, do IgM, do IgD, do IgA e do IgE. Cada um apresentando as suas peculiaridades e diferenças entre composições de aminoácidos, de ligações de pontos de sulfeto. E aqui a porção variável, representado em vermelho, que é a porção que dá origem à especificidade do anticorpo. Essa parte aqui do anticorpo que liga ao antígeno. E essa porção do anticorpo, que nós chamamos de porção de cristalização, ou porção FC, ou porção terminal. Ela tem um papel importante dentro da resposta imunológica e também para fazer imunodiagnósticos. Certinho? Recapitulando assim, agora que você já reacendeu à memória a questão dos anticorpos. Recapitulando aí, de onde que vêm esses anticorpos? Normalmente, nós temos ali uma resposta inflamatória que começa com fagocitose. A fagocitose, então, é representada por neutrófilos e monócitos. O monócito, ele faz a sua apresentação de antígeno para o linfócito TCD4. E o linfócito TCD4, por sua vez, ele ativa o linfócito B. E o linfócito B começa a produzir primeiro este anticorpo aqui, olha, da classe IgM. Então, a imunoglobulina IgM é a primeira imunoglobulina a ser produzida no meu organismo. Também, depois de uns 3 a 4 dias, eu troco ali a classe de anticorpo de IgM e passo, então, a produzir o IgG. Certinho? Então, passo a produzir ali o IgG, que é a segunda imunoglobulina presente em uma resposta imunológica moral. Depois, o meu linfócito B vai produzir IgA para as lágrimas, suco gástrico, leite materno. E, se interpretar a situação como um processo alérgico, ele vai produzir IgE, que é o anticorpo das hipersensibilidades do tipo 1, não é? Que é a hipersensibilidade anafilática, produzindo aí resposta de basófilos com degranulação de histamina. Certinho? E aí, no final da resposta imune, sempre eu tenho ali uma imunoglobulina da classe IgD, como um receptor nas células B e T de memória. Tá bom? Fica ali, como um receptorzinho de membrana, aguardando uma próxima invasão de um outro antígeno, que deu origem a essa resposta imunológica. E aí, sem entrar em contato aqui, eu não preciso passar por todo esse processo de apresentação de antígeno e finalização de anticorpos. É uma resposta mais rápida que nós chamamos de resposta de memória, certo? E é isso que nós induzimos na pessoa quando nós vacinamos ela, não é? A pessoa não entrou em contato com o antígeno vivo, normalmente são somente as proteínas do antígeno, ou esse antígeno está enfraquecido, certinho? E aí, essa pessoa vai passar aí por uma resposta imunológica, produzir memória imunológica, que é a memória vacinal, e aí no final disso tudo, né? Ela vai produzir anticorpos da classe primeiro IgM, depois IgG, né? Depois IgA e IgD para formar ali a memória imunológica nas células T e B de memória. Recapitulado isso, né? Da imunologia básica, nós temos então condição agora de avançar um pouquinho mais no imunodiagnóstico. Antes disso, eu também gostaria de recapitular com vocês aqui um breve videozinho, né? Que fala em resumidamente tudo isso que nós abordamos aqui, de uma forma bem simples, certo? Então, olha lá. Eu tenho aí, então, um fluxo sanguíneo demonstrando aqui a invasão microbiana de um vírus, não é? E esse vírus é o HIV. A célula alta do HIV, vocês sabem que é o linfócito que se adequa, não é? Então, só simulando aí essa resposta imunológica, como que aconteceria para vírus, fungos, bactérias ou qualquer outro antígeno. Invasão. Que é representado aqui em verdinho, invasão antigênica, está lá na corrente sanguínea, ok? O vírus, ele tem uma célula para atacar, né? Ele é um parasita intracidário obrigatório. No caso do HIV, ele sempre vai atacar o linfócito TCD4 para promover a sua replicação viral, a sua resposta de continuidade. Então, o linfócito TCD4 infectado vai começar a produzir novos vírus que vão replicar e, por si, o lítico vai matar a célula, replicando e infectar novas células. E aí eu vou, né, diminuindo a população de células TCD4, é onde a pessoa entra e nasce em tudo. Então, a gente tem uma eficiência adquirida, que é a AIDS, ok? Mas nesse processo aqui de produção viral, vai atrair o seu sistema imunológico, ok? Porque vai produzir proteínas virais, antígenos virais. E aí as células neutrofílicas e macrofílicas, né? Os macrófilos vão ali ser atraídos por quimiotaxia, o local da invasão, e vão promover o que eles fazem, que é a fagocitose, né, junto com os neutrófilos, e depois os macrófilos vão apresentar o antígeno para o linfócito TCD4. Então, até aqui, essa parte de fagocitose, gente, é representada que é a resposta imune inata, né? Depois dessa parte de fagocitose, tem ali inflamação, dor, formação de pulso, né? O monócito vai apresentar antígeno para o linfócito TCD4. É isso que ele está fazendo aqui agora. A interação entre essas duas células, a apresentação de um antígeno para o linfócito TCD4, o linfócito TCD4 se ativa, né, pela apresentação de antígeno, e aí ele vai fazer o seu papel de expansão clonal, né, de ativar o linfócito B para que o linfócito B venha a produzir anticorpos. E como é uma invasão viral, ele também vai ativar o linfócito citotóxico natural killer, que é o TCD1, tá bom? O linfócito B vai produzir anticorpos, que é a função dele, e o linfócito TCD8 vai promover citotoxicidade contra as células infectadas pelo vírus. Bom, então o papel do linfócito TCD4 no sistema imunológico é auxiliar, né, a expansão clonal de linfócitos, ativação de linfócitos B e TCD8, de acordo com a necessidade, certo? O linfócito TCD8, então, vai promover citotoxicidade, que é a função dele, e o linfócito B, a função que a gente faz. A citotoxicidade é o linfócito B, o TCD8 mata as células infectadas pelo vírus, ok? E o linfócito B, por sua vez, ele vai lá nos ângulos, os baços, o linfócito novo, produz anticorpos. O primeiro anticorpo a ser produzido é o anticorpo da classe IgM, como a gente acabou de ver. Esses anticorpos, né, com o passar de uma semana, são substituídos pela classe IgG, de anticorpos, ok? Mas, independente de ser IgM ou IgG, a função é essa, opcionização e neutralização do antígeno específico que tem origem a ele, certinho? E aí vem o monócito no final e o pagocita do específico no complexo formado por antígeno anticorpo. E aí eu tenho, enfim, a resposta psicológica. Certinho? No hemograma a gente percebe naturalmente essa variação aí de, primeiro, um aumento do número de neutrófilos e monócitos, que é a neutrofilia com desvio à esquerda. Depois, com a ativação de linfócito TCD4, eu tenho também a expansão clonal de linfócitos, né? E aí lá no hemograma eu percebo o aumento do número de linfócitos, quando eu estou nessa fase humoral de produção de anticorpos. E aí o primeiro anticorpo a ser produzido é o IgM, tá bom? E depois ali de 3 a 4 dias, o linfócito B para de produzir a cadeia pesada MU e troca de cadeia, produzindo agora a cadeia pesada γ, tá bom? E aí o anticorpo não muda a porção variável, porque ela é específica ao antígeno que deu origem, só muda a cadeia de IgM para IgG. E aí o IgG fica circulando aí por um longo período, né? Por isso que ele é mais abundante no soro. Então, quando eu estou fazendo um imunodiagnóstico, né? Que o médico pede lá sorologia para qualquer coisa que seja, qualquer antígeno que seja, quando eu encontro anticorpos da classe IgM na pesquisa sorológica do paciente, significa que ele está com a doença naquele momento. Quando eu encontro anticorpos da classe IgG, né? Naquela pesquisa de anticorpos que o médico solicitou, significa que ele teve essa doença num passado bem presente, tipo semana passada, ou num passado remoto, tipo anos, né? Se passaram e eu continuo com o IgG na circulação. Exemplo, quando você era criança, você ou infectou-se com varicela, que é o vírus da catapora, ou foi vacinado, né? Por varicela, e aí você produziu o primeiro anticorpos da classe IgM, né? E depois de uma semana ali, esses anticorpos da classe IgM, eles foram substituídos por anticorpos da classe IgG. E se eu dosar, né, a pesquisa de varicela no seu sangue hoje, a única coisa que eu vou encontrar é anticorpo da classe IgG. Se eu dosar anticorpo, antirrubéola, hoje em você, o único anticorpo é da classe IgG, visto que você foi vacinado contra sarampo, rubéola, catapora, foi vacinado aí contra hepatite viral, né? Foi vacinado também contra tuberculose, que é a vacina BCG. Então, para todas as suas vacinas do passado, hoje você tem uma imunoglobulina G circulando, mantendo aí as suas defesas em circulação e também mantendo um IgD na membrana de linfócitos B de memória e T de memória. Para que um dia, se você entrar em contato com esse antígeno novamente, você já tem o anticorpo pronto, tá bom? Da classe IgG em circulação, que já vai garantir ali uma inibição do processo patológico, impedindo que você venha manifestar a doença. E também, como houve uma nova apresentação de antígeno, eu já tenho o IgD na membrana de células T e B, eu já começo a produzir mais anticorpos. Primeiro da classe IgM e depois substituição de classe para a classe IgG. Então, para toda sorologia que eu esteja analisando o exame, eu sempre vou analisar anticorpos da classe IgG e IgM, tá bom? Onde o IgG, se estiver presente, significa infecção passado recente ou passado remoto. E IgM, se estiver presente, significa que a infecção está presente. Exceto algumas síndromes, como toxoplasmose, que eu tenho a síndrome do IgM persistente, tá bom? E aí eu preciso de fazer um outro exame, que é a avidez imunológica, tá bom? O que é este exame, Éden? Chamado de avidez imunológica. Avidez imunológica. Agora eu chego lá, só gravo essa palavra aqui. Avidez imunológica. Tá bom? Só gravo essa palavra aí. Olha só, vamos exercitar aqui a mente. O médico quer saber se você... Bom, você chegou lá no consultório dele com febre, dor de cabeça, dor nos fundos dos olhos. Nesta época que nós estamos vivendo, ele vai pedir sorologia para a Covid-19, vai pedir sorologia para a dengue, tá bom? E vai pedir sorologia para a influenza. Essa sorologia que ele vai pedir, ele vai pedir sorologia para a dengue, né? Os anticorpos, ele quer que dose os anticorpos da classe IgG e IgM, né? Então, anticorpos da classe IgG e classe IgM, certo? Também ele, né? Como a suspeita clínica pode ser nessa época aí com o Covid-19, ele também vai pedir uma sorologia para a Covid-19. que é o SARS-2, é o SARS-Coronavírus 2, né? Só vou colocar aqui Covid-19 porque todo mundo conhece como Covid-19. Então, da classe IgG e da classe IgM, tá bom? Então, ele também, né? Se você morasse no litoral, ele ia pedir uma sorologia para a zika e para a chikungunya, tá bom? Não que isso não chegou aqui em Goiás, mas lá no litoral é bem mais propenso, né? A ocorrência de zika e chikungunya. Então, Covid-19 e ele também, além de dengue e Covid-19, ele ia pedir para a influenza, que tem aí influenza A e B, né? Ele coloca lá a sorologia para influenza. Tá bom? E aí, de maneira bem simplória, para você entender aqui tranquilamente, né? O que é que significa? A pessoa vai lá no laboratório com esse exame e a pessoa, o laboratório vai registrar isso. É sorologia para dengue IgG e IgM, é sorologia para Covid-19 IgG e IgM, sorologia para influenza IgG e IgM. Tá bom? E aí, lá no laboratório, vai colher o sangue, vai separar o soro, ok? Por centrifugação. E aí, a gente vai promover aí, então, uma pesquisa desses anticorpos. E aí, olha só. Sorologia para dengue IgG deu não reagente, tá bom? Sorologia para dengue IgG deu reagente. Covid-19 não reagente para a classe IgG e IgM também não reagente. Influenza não reagente e da classe IgM também não reagente. pergunta, qual doença esse paciente tem? Covid-19, influenza ou dengue? Ele tem dengue, porque deu reagente à presença de anticorpos da classe IgM. Ninguém tem nenhum desses anticorpos se não entrar em contato com o vírus, tá bom? E aí, como é da classe IgM, significa que ele está com a doença naquele exato momento. E os sinais e sintomas febre, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos está correlacionado à manifestação clínica do vírus. Porque o vírus do dengue, ele, ao ser inoculado pelo mosquito Aedes aegypti na pessoa, ele começa ali, né, a atrair células de defesa, tipo monócitos e neutrófilos. E aí também ele começa a estimular essa resposta imunológica. Só porque esse vírus, ele particularmente consegue burlar a fagocitose de neutrófilos imunócitos. Ele consegue replicar dentro de neutrófilos imunócitos, ok? O que faz uma hiperestimulação desse sistema imunológico e acaba, quando o monócito vai apresentar ele para o linfócito TCD4, que está lá no gânglio linfático, acaba ocorrendo uma disseminação linfática do vírus do dengue. E aí é onde ele espalha por todo o corpo através de disseminação linfática. E aí começa a cometer músculo estriado esquelético, tá bom? Dor muscular, músculo estriado orbital, né, dos olhos, que comanda o movimento ocular. Dor no fundo dos olhos. Músculo estriado liso, né, do intestino, provocando diarreia, vômitos, certo? E aí, nesta constante multiplicação viral dentro de neutrófilos imunócitos e espalhando por circulação linfática, então eu tenho uma viremia, um pico da viremia bastante elevado em poucas horas, certo? É onde a pessoa, se foi picada pelo mosquito hoje, mosquito Aedes aegypti, ele já começa a manifestar sinais e sintomas em questão de horas. No outro dia ele já está muito ruim, certo? Mas de um dia para o outro, obviamente que a pessoa não vai produzir o que? Anticorpos. Primeiro eu tenho essa resposta imunológica, eu só falei de neutrófilos e imunócitos. E antes de 2010, só se fazia sorologia para dengue, GG e GM. Aí descobriu essa proteína que tem em todos os vírus do dengue, que é o NS1, certinho? O NS1 é a proteína do capsídeo viral, né, que está presente em todos os vírus do dengue. Existe o DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. E para cada um desses DEN, existe mais quatro subtipos. Então, quatro vezes quatro são 16 subtipos de vírus do dengue. E aí o que acontece? Para esses subtipos, todos eles têm NS1. Então, nesse primeiro sinal e sintoma, que já começa aí no primeiro, segundo dia, antigamente o povo falava assim, olha, é suspeita de DEN2, mas a gente só vai poder fazer o exame a partir do terceiro ou quarto dia de sintomas. Por quê? Seu organismo vai levar de três a quatro dias para produzir IgM e IgG, tá bom? Mas agora com a adventa do NS1, por isso que o médico pede sorologia para dengue, IgG e GM e NS1. O NS1, ele está pesquisando o antígeno viral. E aí, nesse caso aqui, se for fazer um NS1, nos primeiros dias de sintomas, pode acontecer que dê positivo. A pessoa está com esses sintomas, vai lá no médico, faz esse exame. Então, deu NS1 positivo e IgM reagente, ou seja, tem anticorpos da classe IgM, deu NS1 positivo, ou seja, ele está com dengue. Não é isso, pessoal? E aí, os sinais e sintomas que ele está passando naquele momento é justamente pela presença do vírus do dengue. E como o anticorpo da classe IgM é o primeiro anticorpo a ser produzido, automaticamente ele também deu reagente. Acontece muito assim também, olha, da IgM não reagente, IgG não reagente, e aí o cara está com sinal e sintoma. Aí o médico pede NS1, aí dá positivo para o NS1. Ou seja, o cara está com o vírus, mas ainda não produziu anticorpos. Tá bom? E aí, quando começa a produzir IgG e IgM, como o IgG ataca o vírus, a tendência é negativar o NS1. Por quê, professor? Vai, porque eu comecei a produzir anticorpos. Vocês viram que os anticorpos, eles começam, então, a neutralizar o vírus e o monócito vem e arrebenta com tudo. Certo? E aí a tendência é ficar desse jeito aqui, olha, o próximo passo. Só dê o NS1 positivo, somente neutrófilos e monócito. O monócito vai lá, apresenta antígeno para o linfócito TCD4. Começa, então, a produzir anticorpos da classe IgM. E aí, nesse momento, o IgM vai dar o quê, gente? Reagente. Tá bom? Então, IgG, nesse momento aqui, pode dar reagente ou não? Depende de cada organismo. O fato é que o IgG, ele é o segundo anticorpo a ser produzido. O primeiro produzir IgM em larga escala. São 3 trilhões de moléculas de anticorpo por dia que o linfócito B, cada linfócito B pode produzir. Tá bom? E passado aí uns 3 a 4 dias, começa a produção de IgG, certo? E aí pode ficar reagente ou não reagente. Dependendo do tempo que você colheu ou da pessoa que colheu produzir esse IgG de segunda instância. O fato é que, depois de uma semana, isso aqui tudo desaparece. A única coisa que vai ficar são anticorpos da classe IgG. Então, se você teve dengue no passado, ah, pessoal, eu tive dengue no ano passado. Você pode ir lá no laboratório, sem sinal e sintoma nenhum, dosar a sua sorologia que vai dar dengue e IgG reagente. Ou seja, significa que você teve contato com esse vírus no passado. Ok? E aí, para descobrir se esse IgG é do passado ou remoto, um ano, dois, três, quatro anos atrás. Ou se ele é de um passado bem presente, tipo semana passada. Aí existe esse exame de avidez imunológica. O que é avidez imunológica? Cada anticorpo, ele tem a sua porção variável. E é esta porção variável aqui que encaixa na superfície do antígeno. Ou seja, é essa porção variável do anticorpo, representada aqui por vermelho, que encaixa, que se liga à superfície do antígeno. Com maior ou menor afinidade. O que é isso? Com maior ou menor força de ligação. O que vai determinar essa maior ou menor força de ligação é o tempo e as apresentações de antígeno que o linfócito B está apresentando para ele. É mais ou menos assim, olha. No primeiro dia de aula, ninguém conhecia ninguém, cara. Passado ali algum mês, você começou a conhecer algumas pessoas. Um ano, você já começou a conhecer não somente as características físicas da pessoa, mas o nome da pessoa e até alguns detalhes da personalidade da pessoa. Se essa pessoa é chata, se essa pessoa é uma pessoa legal, se essa pessoa é uma pessoa falsa ou se essa pessoa é uma pessoa muito verdadeira. Fato é que quanto maior for a apresentação e o contato, mais detalhes você vai extrair daquela persona ou daquela segunda persona. Com o linfócito B é a mesma coisa. Quanto mais eu apresentar o antígeno para ele, mais detalhes ele vai assimilar do antígeno. E quanto maior a riqueza de detalhes que ele tiver no seu acervo de produção de anticorpos, maior ou melhor vai ser a porção variável que vai se encaixar anatomicamente melhor ou com maior afinidade ao antígeno. Isso só é possível com o decorrer do tempo. Então, quando um anticorpo da classe IgG é recentemente produzido, ele tem lá sua afinidade de ligação ao antígeno, porém com baixa avidez. Ou seja, ele se liga ao antígeno com baixa avidez imunológica. Passado ali um mês, dois meses, três meses, esse linfócito B já estudou tanto esse antígeno e ele proporcionou, através desse estudo de apresentação, a formação de uma imunoglobulina de alta avidez, ou seja, o encaixe foi só aperfeiçoando. E essa ligação antígeno-anticorpo foi sendo melhorada com o passar do tempo. Então, quando o IgG é de alta avidez, significa que ele foi feito no passado, no mínimo de três a quatro meses atrás. E quanto maior a avidez, maior é o tempo que esse anticorpo já está presente no seu organismo. Quando o IgG é de baixa avidez, significa que ele foi feito de três meses para trás, ou semana passada, dependendo da baixa avidez dele. Então, esta grandeza avidez imunológica, nos é necessário entender para esses casos assim, olha. Quando a sorologia, independente do que você está dosando, apresentar essa situação, um IgM não reagente e apenas um IgG reagente. Aí você fala assim, pô, velho, se fosse IgM, essa pessoa estava com a doença. Mas eu encontrei um IgG nela. Ela tem sinal e sintoma? Tem. Ah, então esse negócio aqui foi semana passada. Isso aí, ela já está caminhando para a cura. Ela nem tem IgM mais. Se tivesse sinal e sintoma com IgM, a pessoa estaria no início da doença ali, no início da produção de anticorpos. Mas só tem IgG e está com poucos sintomas. Significa que ela teve essa doença semana passada e agora está caminhando com o processo de cura. Tá bom? Agora, essa pessoa não tem sintomas, chegou lá e descobriu que ela tem um IgG para a hepatite A. Mas ela tem sintomas? Não. Uai, como você explica esse IgG para a hepatite A? Significa que ela teve hepatite A no passado. Porque ela não tem sintomas. Agora, saber se é um passado presente ou um passado remoto, qual que é a grandeza que você vai utilizar? O teste de avidez imunológica do IgG. Se o IgG apresentar alta avidez, tá bom? Se ele apresentar alta avidez, significa que ele foi feito no passado. Então, alta avidez foi feito no passado. Baixa avidez foi feito no passado bem presente, tipo semana passada ou daqui a três meses. Entendeu? Então, reconstruir este conceito aí lá da imunologia básica. Porque eu vou precisar dele daqui pra frente. A gente vai falar de Elisa e daqui pra frente a gente vai raciocinar muito nessa questão de imunodiagnóstico, caso clínico de IgG e IgM. E aí eu preciso desses conceitos lá da imunologia básica. Um outro conceito que eu quero revitalizar com vocês é o conceito de sistema complemento. Tá bom? Deixa eu só sair aqui. Conceito aí de sistema complemento. Certinho? Além dessa resposta imunológica que nós vimos hoje, pessoal, o sistema complemento, como o próprio nome diz, ele complementa a resposta imunológica inata e a resposta imunológica adquirida. E aí depois que se forma a anticorpos da classe IgG e IgM, eu consigo ativar aquilo que nós chamamos de via clássica do meu complemento. Tá bom? E aí como que funciona essa ativação? O sistema complemento funciona por ativação de cascata. Não é? A proteína 1 ativa a proteína 2. A proteína A ativa a proteína B. A proteína B ativa a proteína C. E a proteína C ativa a proteína D. E aí vai embora. Tá bom? É um sistema de ativação por cascata. Onde o princípio inicial que nós damos para ativar esse sistema complemento é uma resposta imunológica. O sistema complemento é composto de aproximadamente 20 proteínas que estão na circulação no seu sangue nesse momento. Tá bom? E que se interagem para formar o que nós chamamos de cascata do complemento provocando lise celular no final desta cascata. Mas o intuito é provocar uma lise celular bacteriana, uma lise celular fúngica. Vírus, não tem como porque vírus nem célula é. Então, deixa os anticorpos e os fagócitos resolverem isso para lá. Mas bactéria e fungo passam pelo processo de ativação do complemento para promover lise das células bacterianas e fúngicas. Em algumas situações, o sistema complemento pode atacar as nossas próprias células. Quando a pessoa tem hipersensibilidade do tipo 2, então ocorre aí o ataque do sistema complemento às minhas próprias células do corpo. Ou quando essa pessoa tem alta imunidade. Ou para quem está vendo aí hematologia, viu lá que a hemoglobinúria paroxítica noturna é justamente causada por um ataque do sistema complemento às minhas hemácias que nascem com defeito genético e com carência da proteína glicofosfatidil e inositol. E aí as hemácias são atacadas pelo sistema complemento e levam a uma anemia hemolítica chamada hemoglobinúria paroxítica noturna. Essas proteínas do complemento, então, elas podem se ativar de três formas. Uma forma que eu chamo de via clássica, uma forma que eu chamo de via da lectina e uma forma que eu chamo de via alternativa. A via clássica, ela é dependente de anticorpos. Então, primeiro tem que produzir anticorpos da classe IgG e IgM, tá bom? Para ativar essa via clássica. E aí IgG e IgM, quando eles são produzidos, eles fixam na superfície do antígeno, né? Com ataque antígeno-anticorpo. E aí ativa essa primeira proteína aqui que eu chamo de C1, que é a primeira proteína da cascada do complemento, ativada por anticorpos da classe IgG e IgM, que já se ligaram ao antígeno. C1 ativado, ativa C4 e C4 ativa C2, formando o complexo C4B2A, tá bom? Esse C4B2A, ele é capaz, então, de atacar a proteína C3. E aí o C3 ataca C5, C6, C7, C8 e C9, formam a porina e explode a membrana da bactéria ou do fungo que está infectando essa pessoa. A via da lectina, lectina é a proteína presente aí nos micro-organismos, tá bom? Na superfície dos patógenos. E a própria lectina bacteriana é capaz de ativar, então, a fazer o papel de C1 aqui, olha. Tá bom? Ativando C4 e C2, que ativa C3, e aí entra na via comum da cascada do complemento. E a via alternativa, a própria inflamação patogênica ali, promove a ativação do C3. E aí não precisa de anticorpos, tá bom? E aí, olha só, C3 ativado, independente se for a via clássica da lectina ou alternativa, o fato é que uma dessas vias vai ativar C3, e aí C3 ativa o que nós chamamos de complexo terminal, unindo ali a C4A, C3 e C5A, formando ativação do C5B, C6, C7, C8 e C9, que ataca a membrana do alvo, tá bom? E aí, como que é essa via? Olha lá, anticorpos da classe IgM, né, ou da classe IgG, fixando na superfície do patógeno, e aí ativa essa primeira proteína. Tanto anticorpos da classe IgG ou IgM ativa o C1, que é a via clássica. C1 ativado ativa C4 e quebra o C4 em C4A e C4B. Olha aqui os anticorpos, a C1 ativada quebra a proteína C4 em C4A e C4B. Essa parte C4B quebra a C2, olha lá, C4B, então aqui tá mais bonitinho, né, anticorpo ativando a proteína C1, C1 quebra a C4, né, que vem aqui, em C4A e C4B, certinho? A C4B, ela quebra a C2, então, chega aqui e une ao complexo C4B, C2A. Ó, C4B, C2B. E aí, esse complexo C4B, C2B, né, ele vai quebrar o C3 e aí forma o C3 ativo, que é o C3B, formando esse complexo todo aqui, ó, C4B, C2B, C3B, tudo bem. E aí vai formando várias quebras, né, formando vários C3B. O C3B, então, ele consegue ativar, né, o imuno complexo C5, ativando o C5, o C5 fixa na membrana, como vocês estão vendo aqui, que é o patógeno, e aqui é a membrana do patógeno. O C5 ativado por C3 é fixa na membrana do patógeno e forma esse complexo C5B, C6 e C7. Então, C6 e C7. E aí, esse complexo fixa C8, né, C8 vem e se liga nele, e aí forma a base para várias proteínas C9 abriu um poro transmembrana que perfura a membrana do patógeno. E aí, olha só, aqui um coco, né, bactéria, a parede celular dela, tá bom? E aí o C, a proteína C9, que é a porina, extravasando o citoplasma para fora, como se eu desse um tiro na bactéria, né, aqui, ó. Aqui tem vários. Certinho? É assim que atua o complemento. Esse ataque à membrana foi feito para te defender. Em algumas situações, provoca doença autoimunes. Ou, baixa, por exemplo, tem pessoas que nascem com deficiência de C3. Se eu nasco com deficiência de C3, independente da via que eu venha ativar, se seja via clássica, lectina ou alternativa, se eu nasci com deficiência genética de C3, o sistema complemento meu não funciona de jeito nenhum. Aí tem gente que só nasce com deficiência de C4 e C2. Aí eu perdi somente a via clássica, tá bom? Que depende de C4 e C2 para ativar C3. Certinho? E aí eu vou ficar com a via alternativa ainda. Então, recapitulei anticorpos, resposta imunológica, recapitulei sistema complemento, lá da imunologia básica. Agora com isto em mente, vamos lá para o imunodiagnóstico. A gente já viu aglutinação, imunoprecipitação, floculação, que é o VDRL, imunofluorescência direta e indireta. Tá bom? E agora a gente vai ver aqui a fixação do complemento, que também é um método de imunodiagnóstico. Tá bom? A gente está estudando os principais métodos. Então, a imunofixação do complemento é uma é uma forma de se fazer imunodiagnóstico. E agora, quando eu falo imunofixação do complemento, você já imagina o que que seja. É uma variação da técnica de hemoglutinação que a gente já viu, não é? Onde utiliza-se a capacidade citolítica do sistema complemento que você relembrou na aula de hoje para amplificar a detecção de interação de antígeno anticorpo. Variação dessa técnica é a inibição da fixação do complemento. A gente viu, quando a gente viu hemoglutinação, nas aulas de aglutinação, que ela também pode variar nessa inibição da hemoglutinação. A gente citou até o exemplo do beta-HCG. Aqui eu posso fazer fixação do complemento observando aspectos citolíticos ou a inibição da fixação do complemento. Então, fixação do complemento. O que que é isso? Eu coloco um antígeno, né? Tem que ser um antígeno mais complemento. Ok? Eu coloco o antígeno mais proteínas do complemento junto com o soro do paciente. Por exemplo, eu quero pesquisar se esse paciente teve o contato com uma bactéria hemófilos influenza. A bactéria hemófilos influenza mais proteínas do complemento e coloco aqui o soro do paciente. se no soro do paciente tiver anticorpos anti-hemófilos influenza, se tem o exemplo da hemófilos influenza, poderia ser neisseria meningitides, xerixia coli, plebisela pneumônio, tá? Então, se essa pessoa teve o contato com o antígeno, vamos falar assim, vai produzir anticorpos. E aí, quando eu coloco o antígeno mais complemento junto com o soro dessa pessoa, o que que vai acontecer? Os seus anticorpos vão atacar o antígeno específico e fixar o complemento. O que que vai acontecer, gente? Hemólise. Olha aqui. Aqui é bem visível, né? Quando não tem hemólise, precipita lá no fundo, forma um botãozinho. Agora, quando tem hemólise, olha aqui. Hemólise parcial, tem um pouquinho lá no fundo, mas aqui você já percebe uma hemólise parcial e aqui um hemólise total. Ou seja, nesse caso aqui, a imunofixação é positiva, aqui também é positiva, aqui também é positivo. E aqui é negativo. Aqui, negativo, 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 positivo. Cada pocinho desse é um paciente, dá pra se avaliar essa positividade. se eu colocar o antígeno mais complemento no soro do paciente e o soro não tiver nada, simplesmente isso vai precipitar lá no fundo, como você tá vendo aqui, ó. Então, nesse caso aqui, é um resultado negativo ou não reagente, que justamente representa esta situação. Aqui é um caso positivo ou reagente, que representa esta outra situação aqui. A pessoa tinha anticorpos no soro dela. Tá bom? A vantagem desse método é que tem uma maior sensibilidade do que a hemoglutinação que a gente viu. E é de rápida execução e baixo custo. A desvantagem devido ao problema da preservação do complemento, que são proteínas lábeis, e na sua estabilidade, de problema de falsos negativos podem ocorrer. Então, pra evitar esses falsos negativos, eu sempre tenho que correr junto com a minha análise controles positivos e negativos. Porque se o controle positivo negativar, significa o quê? Pô, essa reação não tá funcionando, cara. Ou as proteínas do complemento já perderam a sua validade, ou o antígeno perdeu a sua validade, porque o controle positivo deu negativo. Então, tudo que vocês forem fazer no laboratório sempre tem que ter um controle. Certo? Positivo, negativo, ou que te gera um valor numérico. Certinho? Positivo. 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 . Positivo. . Tchau